Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast. Pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Quando ele estiver vindo pra São Paulo, Saulo, você me dá uma louca e a gente vê o jeito aí. Eu vou trazer ele pra cá. Tá, tá, a gente tá cheio, ó, põe o domingo. Entendeu? É a mão de domingo. O Iago tá aqui, ó, Saulo, isso também serve pra todos vocês, tá? Já ajudou alguém de igreja evangélica? Ou já viu e conversou também com o Paracletos, Espírito Santo? Eu já conversei com pessoas religiosas, assim, eu não sei que igreja a pessoa era, mas que tinha, não só Espíritos que tinham acabado de desencarnar, como que já estavam em regiões, assim, e eles se mantêm num processo, assim, ele sabia que tava no umbral, sabia que tinha morrido, mas ele esperava que um ser meio que fosse buscar ele. Aí como você vai simples, eles acham que você tá tentando enganar, eles não acham que você... Eles fazem muito isso, eles pensam que os Espíritos vão lá perto de você e tem isso até no livro No Nosso Lar. Quando ele finge que chega perto, aí o Espírito ouve assim, aí ele, ah, vou te ajudar, você quer ajuda? Então agora você vai apanhar mais ainda. Eles pegam você e eles enganam. Então o cara pra acreditar em mim demorou, ele esperava um tipo de apóstolo ou de próprio Jesus em frente, até pra explicar a ele que eu não era ruim, de explicar que não é dessa forma, que existe uma infinidade de situações no astral, foi difícil. Tem uma certa resistência, né? Eles acham que realmente, é... Primeiro a decepção, porque a maioria das igrejas prega que a pessoa vai ficar dormindo, esperando alguém vir acordar. Então quando eles percebem que não dormiram, que estão ali vagando, é meio complicado até da gente se aproximar.